Música Hoje é feriado de Corpus Christi no Brasil e por isso não há movimentação financeira no país. A relação do dólar com o real fica valendo a do fechamento de ontem, que foi de R$ 3,59. Bom, por aqui a gente continua trazendo informações de mercado porque nos Estados Unidos hoje não é feriado. Hoje é uma espécie de dia facultativo, mas há operação na Bolsa de Chicago e também há trabalhos, atividades no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje mais cedo o seu relatório que mostra as vendas de exportação para a soja e também para o milho. Nós vamos conferir agora o que aconteceu com a soja, com as vendas na semana. Foram vendas consideradas muito boas e é o que nós vamos conferir agora. Nós temos aqui os destaques em relação à semana. A semana compreendida entre os dias 12 e 19 de maio totalizaram 456.835 toneladas nesta semana, de 12 a 19 de maio. A temporada 15 e 16, com isso, chega a 47.385.868 toneladas comercializadas. Esse volume de soja que eu acabei de citar para a semana é um bom número, acima de 456 mil toneladas para este período. Hoje, mais cedo, Chicago reagia positivamente a esses dados. Vamos ver como é que vem a operação em Chicago neste momento. Nós temos aqui Chicago, aqui nós temos um pequeno delay, um pequeno atraso em relação aos negócios que se tinha. Nós temos aqui os destaques em relação à posição de julho. Julho vem sendo negociado a 10 dólares e 76 centos por bushel. Agosto, 10 dólares e 73 centos por bushel. Setembro, 10 dólares e 57 centos por bushel. Novembro, 10 dólares e 46 centos por bushel. Eu vou pedir para a minha produção me confirmar aqui, porque há pouco nós tínhamos os números com altas, altas até relevantes para a soja negociada, se nós estamos realmente vindo com queda para a soja na Bolsa de Chicago. Nós temos, então, realmente queda. Está caindo ali bastante, então, esses números que estão aparecendo aqui são em centos de dólar. Então, está caindo entre 7 centos até 8 centos de dólar, hoje, depois de ter tido um volume de negócios positivos na Bolsa de Chicago. Legenda Adriana Zanotto A Câmara dos Deputados quer se aprofundar no debate a respeito do glifosato. O ingrediente do herbicida mais utilizado no Brasil ainda causa divergências a respeito do potencial cancerígeno do produto. Esta situação ficou ainda mais acalorada, mais polêmica, quando a Organização Mundial da Saúde desmentiu esta afirmação. A repórter Raíssa Lomonti tem mais informações. Aqui em Brasília, parlamentares da bancada ruralista comemoram a informação divulgada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, de que o glifosato não causa câncer. Nós conversamos com a deputada Tereza Cristina, presidente da Comissão de Defensivos Agrícolas, e ela disse que a conclusão do novo estudo ajuda no debate a favor do produto. Produtores, várias indústrias que produzem essa molécula, entravam com os pedidos e ficavam aí na fila há um, dois anos. Depois de uma longa discussão, agora vem uma nota da FAO e da ONU dizendo que o glifosato não causa mal nenhum à saúde, que ele pode ser utilizado novamente. Isso é uma boa notícia para o produtor rural, que principalmente aquele que faz a agricultura e que usa a palhada. Então, vamos ver agora se as coisas caminham e isso, quem sabe, vai trazer até outras empresas para o Brasil, outras moléculas e baratear um pouco, porque o custo do herbicida é muito alto. Já fizemos duas audiências na comissão especial, que vai estudar toda a legislação dos defensivos no Brasil, e agora nós demos uma parada. O nosso relator está em uma viagem ao Japão. No dia 30, nós deveremos recomeçar os trabalhos e todos esses assuntos relativos à legislação de defensivos fitossanitários no Brasil serão revistos, discutidos, audiências públicas, de um lado, os que são contra, os que são a favor. Vale lembrar que o glifosato é um herbicida sistêmico não seletivo desenvolvido para matar ervas, principalmente perenes. Raíssa Alomonte para o SBA. Por aqui é hora de previsão do tempo no Brasil. Bom, e as chuvas diminuíram mais cedo em boa parte do interior do Brasil, tornando o solo mais seco antes da hora. Há algumas exceções, como os estados do sul e também o Mato Grosso do Sul, mas esse é um efeito que nós temos visto na maior parte do país. Quem explica como é que está a umidade do solo em todo o Brasil é a Nadiara Pereira, que participa conosco nesta quinta-feira de feriado. Nadiara, seja bem-vinda. Como é que está a umidade de solo no país? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. A umidade do solo está caindo em grande parte do país porque agora a gente está entrando no período mais seco, que é o outono e o inverno são duas estações mais secas em grande parte do Brasil. Só que a gente enfrenta um grande problema de déficit de umidade em algumas regiões porque o verão também foi bem atípico por causa da atuação do fenômeno Euninho. O fenômeno trouxe chuvas acima do normal, principalmente para o sul, algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são regiões que ainda recebem chuvas mais regulares, mas por outro lado trouxe pouca chuva para o nordeste e também cortou a chuva mais cedo sobre partes do sudeste, principalmente Estado de Minas Gerais e partes do centro-oeste, principalmente Goiás e Mato Grosso. Então, isso se reflete na umidade do solo que já está bastante baixa em toda esta área vermelha do mapa, que cobre boa parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, quase todo o nordeste do país, incluindo também alguns estados do norte, como Tocantins e o sul do Pará. Em toda esta área, o índice de umidade do solo está abaixo de 10%, o que já trouxe grandes perdas para as lavouras, principalmente de soja durante o verão, também agora provoca perdas em algumas lavouras de algodão e também transtornos para as áreas produtoras de milho segundo a safra, principalmente do centro-oeste e também do Estado de Minas Gerais. Por outro lado, o solo está bastante encharcado nesta área entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são regiões que receberam chuvas mais regulares durante o verão e agora também vem recebendo bons volumes de água. E tem chovido mais também nos últimos dias sobre partes aqui do norte do país, principalmente o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também Amapá, vem com uma umidade do solo mais elevada nesses últimos períodos. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não vai mudar muito, então esse quadro também não deve se reverter. Para os próximos cinco dias, vai chover forte aqui sobre partes do centro-sul do país, mas mais uma vez, os estados da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul serão mais atingidos por essa chuva. Então, o volume de água deve variar de 30 até 50 milímetros aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, nestas áreas do mapa, o solo vai continuar com boas condições de umidade. Essa chuva, ela mantém o solo encharcado, mas por outro lado, pode trazer alguns problemas para as atividades do campo, como o corte e a moagem da cana-de-açúcar e até mesmo para a colheita do café e a secagem dos grãos em algumas áreas do norte paranaense e também do estado de São Paulo. Enquanto isso, essa chuva, ela não se espalha aqui pelo interior de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais e nem para o interior nordestino, que são as regiões que já estão mais secas e vão continuar aí com o predomínio do tempo seco nos próximos períodos. Entre os dias 31 de maio e 4 de junho, a chuva até avança um pouco mais pelo interior do país, atingindo partes de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Só que na maior parte desses três estados, o volume de água será baixo, insuficiente para recuperar a umidade do solo. Os maiores volumes de água devem atingir apenas Mato Grosso do Sul, São Paulo e o extremo sul mineiro, onde deve chover de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. E também vai chover forte sobre partes da região norte, principalmente Amazonas e Roraima. No próximo período, entre 5 e 9 de junho, mais uma vez chuvas mais frequentes e volumosas entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Aqui sobre o interior de Mato Grosso, Goiás até o sertão nordestino, se chover é algo bem rápido e isolado, não tem previsão para volumes expressivos de água a ponto de recuperar a umidade do solo. Fabiano. Tá certo, Nadia. Obrigado pela participação. Informações importantes sobre as condições de umidade de solo. Daqui a pouco, a Nadia Pereira volta com mais destaques da previsão do tempo. Por aqui, o assunto é capacitação no campo. No estado do Rio Grande do Sul, produtores rurais têm a oportunidade de identificar técnicas mal utilizadas nas lavouras em cursos de capacitação. Uma das coisas que eles aprendem, por exemplo, é de que a monocultura é um dos principais motivos que limitam a produtividade da safra. Veja na reportagem de Viviane Lara. Na propriedade de José, a soja foi a única cultura de verão. A média de 60 sacas por hectare não superou as expectativas. Preocupado em aumentar a produção, ele foi em busca de mais informações, através do curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O conhecimento repassado pelo instrutor fez José perceber que a falta de manejo no solo estava limitando sua produção. Com o estudo que a gente teve aqui, a gente viu a profundidade e o que se deve fazer para o manejo para descompactar esse solo. Então, com um simples passo que a gente pode fazer com rotação de cultura, seria a forma ideal para descompactar esse solo e nos aumentar a produção. O modelo de monocultura, soja no verão e pôsio no inverno, não é suficiente para manter o volume necessário de 8 a 12 toneladas de palha no solo. O descuido acaba provocando uma sequência de eventos prejudiciais à produção. Palha é uma obrigação junto com a rotação de culturas e junto com diferentes espécies que consigam fazer atuar na decomposição e também no armazenamento de água no solo. O solo compactado não penetra a água e a planta não vai ter água disponível para poder expressar o potencial de produção. O solo compactado, a gente percebe que a raiz também não desenvolve em profundidade. E entre o solo compactado e outros fatores que a gente avaliou nesse curso aqui, são fatores para que as pessoas realmente consigam perceber as mudanças que a gente precisa introduzir no sistema de produção. Em Boa Vista do INCRA, a agricultura é a principal atividade econômica e o setor público está enganjado com instituições a fim de proporcionar mais conhecimento aos produtores e garantir a sucessão familiar. Nós, gestores, nos preocupamos principalmente com um tema que tem sido bastante discutido na imprensa, que é a sucessão. Então, eu tenho que priorizar essas propriedades para que os filhos dos agricultores vejam nessa atividade e também um futuro de crescimento, um futuro que possam dar para seus filhos aí uma oportunidade. Então, precisa ser melhorada a produtividade para que a atividade fique atrativa. Na última safra, foram semeados 30 mil hectares com soja no município. Veja no próximo bloco que reunião com o ministro da Agricultura vai tratar sobre os prejuízos no setor arrozeiro. E ainda hoje você vai ver que São Paulo abre oficialmente a colheita do café com a expectativa de produzir 5 milhões e 400 mil sacas. Fique conosco, participe do programa, tem o número do WhatsApp na tela, 6796562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. A Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo ao programa e participe conosco. Porque começa agora o quadro Somos Todos Produtores. E tem a participação de produtor rural de aveia lá do sul do país. E ele está um pouco preocupado com algumas questões. Ele começou a semear a aveia já há três dias, Juliana. E ele está já semeando a aveia há três dias e está finalizando. Porém, está preocupado com o tempo, pois parece que vai chover por lá. É a mensagem do Fábio de Carli de Amperi, no estado do Paraná. A Fábio, obrigado pela sua participação. Enviou imagens aí da sua produção de aveia. Está preocupado com chuvas que podem chegar ao seu estado. Bom, ontem mesmo a gente comentava aqui no Agricultura BR que o cultivo da aveia nesta safra no Brasil cresceu, deve aumentar em 38% a área de cultivo. E esse motivo se dá por conta daqueles produtores que desistiram de semear o trigo e migraram para a cultura da aveia. Vamos saber então agora com a Nadiara como que fica a condição do tempo para essas culturas de inverno que começam a ser semeadas nos campos. Nadiara, qual que é a previsão do tempo para essa região do país? Olha, Juliana, por enquanto as condições de umidade do solo são boas. Então, tanto para o plantio como para o desenvolvimento das culturas de inverno, não deve faltar umidade, só que por outro lado, sim, no Paraná, a chuva em excesso pode ser um problema, pode trazer aí problemas principalmente para as atividades de cuidados e plantio no campo e também o excesso de umidade acaba trazendo risco maior também para doenças, porque o Paraná é um estado que vem recebendo altos volumes de água e deve ser o estado mais atingido nesses próximos 15 dias. O Rio Grande do Sul apresenta boas condições de umidade do solo, mas nesses próximos dias não deve ter chuvas tão expressivas. Esse padrão de chuvas mais volumosas sobre o Paraná e com menos chuvas no Rio Grande do Sul deve mudar na segunda quinzena do mês de junho, quando as chuvas devem migrar mais para o sul do Brasil. Então, principalmente, o Rio Grande do Sul deve voltar a ser mais atingido na segunda quinzena do mês de junho. Por enquanto, para esses próximos dias, expectativa de maiores volumes de água sobre o Paraná. Nos próximos cinco dias, até o dia 30 agora do mês de maio, o volume de água deve variar de 50 até 70 milímetros em boa parte do estado paranaense. Santa Catarina também deve receber chuvas mais generalizadas e volumosas, enquanto isso, no Rio Grande do Sul deve chover forte apenas no norte e região serrana. Nas demais áreas, são chuvas bem mais isoladas e com menor volume acumulado. No próximo período, entre 31 de maio e 4 de junho, a chuva acontece de forma mais significativa sobre o norte do Paraná e leste do estado, mas no interior paranaense a chuva perde um pouco de intensidade. Principalmente aqui entre o sul e o oeste, teremos um período mais seco, então, que volta a favorecer as atividades no campo. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teremos predomínio do tempo seco nesses primeiros dias do mês de junho. No próximo período, entre 5 e 9 de junho, a chuva volta a ganhar força e se espalha mais pelo estado do Paraná. Deve chover forte, principalmente aqui no centro e norte do estado, com volumes que chegam a 50 milímetros. Sobre o estado de Santa Catarina, chove de forma generalizada, mas o volume de água não será tão expressivo. E no Rio Grande do Sul, pancadas isoladas apenas no norte do estado. Entre o sul e o oeste, pelo menos até o dia 9 de junho, não tem previsão de chuva forte. Juliana. Ok, Nadjara. Obrigada, então, pelas informações. Até já. Bom, e no último ano, o El Ninho trouxe efeitos climáticos negativos sobre áreas de produção do país, prejudicando o desenvolvimento de diversas culturas. No estado do Rio Grande do Sul, ele afetou, principalmente, entre outras, a cultura do arroz, causando atraso no plantio. Com isso, metade da área destinada ao cereal foi plantada fora da janela ideal no estado gaúcho. Para tentar amenizar os efeitos destes prejuízos, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reúne hoje com o setor para tratar de possíveis mudanças. Saiba mais na reportagem de Raíssa Lomont. Os produtores gaúchos com as chuvas foram impedidos de plantar arroz entre os meses de setembro e dezembro e isso se estendeu até o início de 2016, o que ocasionou a baixa produtividade da safra. Nós conversamos com o deputado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reise. Ele avaliou os prejuízos e nos antecipou que pretende articular nesta quinta-feira, junto ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, alternativas para que os produtores não fiquem desamparados. Vamos conferir. Nós tivemos lá em torno de 1 milhão e 400 mil toneladas de quebra. A safra que o IRGA e a Federa Rosa apresentaram nesta última segunda-feira. Então, o prejuízo é muito grande. Isso deve dar quase 1 bilhão e 400 milhões de reais de prejuízo dos agricultores que perderam. Mais de 3 mil produtores foram afetados. Por isso, nós estamos buscando, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Fazenda, mecanismos que possam ajudar esses produtores. Junto aos bancos, isso é uma das situações do custeio que eles têm, tem prorrogação de dívidas nos bancos, tem compra de máquinas, junto ao Banco do Brasil, junto ao Cicred, junto aos bancos particulares, e também junto aos bancos de fábrica. Então, nós estamos buscando mecanismos que possam ajudar os produtores, junto aos bancos, sobre custeio, sobre investimento e sobre estas máquinas. Como é que os produtores que não têm receita possam pagar esses compromissos, junto aos agentes financeiros. Raiz Alomonte para o SBA. Em relação aos preços, os produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul voltaram a negociar a saca de 50 quilos do grão em casca por mais de R$ 43,00. Esta cotação mostra o indicador feito pelo CPEA. Segundo o CPEA, os produtores gaúchos estão retraídos do mercado, o que faz com que menos produto esteja disponibilizado, e com isso as cotações fiquem mais elevadas. Vamos acompanhar o movimento do mercado nestes últimos dias, então. Veja que ontem, 25 de maio, a saca de 50 quilos alcançou R$ 43,13 no estado do Rio Grande do Sul. A alta no dia foi de 0,58%. Esta cotação que você vê em tela é do arroz em casca tipo 1, posto na indústria do Rio Grande do Sul valores à vista. De acordo com todo o indicador feito pelo CPEA, já de anos, que avalia o valor negociado no estado do Rio Grande do Sul, o valor alcançado ontem superior a R$ 43,00, é o mais alto da história. No acumulado deste mês de maio, a cotação do arroz em casca subiu bastante já por lá, alta soma 6,36%. Acompanhe agora mais cotações do arroz, mas para agora, para a saca de 30 quilos do grão beneficiado. Eu lembro que é feriado no Brasil, em todos os países da América Latina, em boa parte da Europa também, nos Estados Unidos, muitas operações estão paralisadas, mas Chicago tem operação, tem negócios em Chicago e trigo opera em alta neste momento. É o que você confere comigo, nós temos trigo aqui, posição de julho, negociada a R$ 4,71 por bushel, com alta de R$ 5,00. Setembro, R$ 4,82 por bushel, alta de R$ 5,00. Dezembro, vem sendo negociado a R$ 5,00 o bushel, também com alta de R$ 5,00 neste momento. E março de 2017, negócios a R$ 5,00, R$ 16,00 mais R$ 6,00, elevação de pouco mais de R$ 4,00 de dólar, vem com uma alta um pouco mais expressiva hoje, os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Mais uma notícia da Capital Federal. O Congresso derrubou o veto ao projeto de lei que trata sobre seguro rural. A repórter Márcia Prado tem as informações. Depois de um esforço concentrado da bancada ruralista no Congresso, o plenário derrubou em sessão conjunta o veto da Presidência da República a emendas ao projeto de lei que trata das apólices de seguro rural. A proposta proíbe a venda casada de seguro no ato da contratação de crédito rural, deixando o produtor livre para escolher a seguradora que preferir. Também inclui representantes de agricultores e de seguradoras no Comitê Gestor do Seguro Rural. Sempre houve essa reclamação. Na hora de tomar o crédito junto ao Banco do Brasil, ele só tem a opção de uma seguradora, do conglomerado do próprio Banco do Brasil. A emenda que foi mantida é exatamente dando a opção para que o produtor, além da empresa do seguro, da empresa do conglomerado do Banco do Brasil, que ele tenha, pelo menos, mais uma que o próprio Banco do Brasil pode sugerir, ou ainda a opção de procurar no mercado aquela seguradora, na questão de preço, de circunstâncias melhores, enfim, é isso que as emendas preveem. De Brasília, Márcia Prado para o SBA. Por aqui voltamos a falar de mercado dos grãos no Brasil. Desta vez, atenção para o mercado do café Conilon. Vamos acompanhar os negócios de ontem para este mercado. Então, no principal estado, o produtor Espírito Santo. Como você pode ver na tela, o preço da saca de 60 quilos, ontem foi valorizada, subiu 0,56%, recuperando o movimento de alta que se via alguns dias atrás. Ontem, portanto, o valor da saca fechou a R$ 387,70. Preço à vista para o café Conilon, tipo 6, peneira 13, acima. Este valor é da saca para ser retirada no estado de origem, ou seja, o estado do Espírito Santo. No acumulado deste mês de maio, segundo o indicador CPEA para o Conilon, a alta para essa variedade soma 1,69%. Atenção, cafeicultores do Espírito Santo, acompanhem mais cotações por aí. Veja no próximo bloco que o estado de São Paulo abre oficialmente a colheita do café com boa expectativa de safra. E ainda hoje, como é que foram as exportações, importações, faturamento das máquinas, das empresas que fabricam máquinas no Brasil e a participação do maquinário de agronegócio. Você vê logo mais aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR está de volta ao vivo nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi no Brasil. Se você está acompanhando aí da sua propriedade rural, da sua casa, seja muito bem-vindo. Neste bloco, a gente começa falando a respeito do mercado do algodão no país. Olha, neste mês de maio, o mercado da fibra tem oscilado bastante, hora opera em alta, hora em baixa. E essa alta que, às vezes, a gente vê acontecendo, se dá devido à baixa disponibilidade do produto no mercado, em especial àquele algodão de maior qualidade. Já quando as cotações estão mais baixas, representa muitos produtores comercializando a sua produção. No dia de ontem, quarta-feira, o mercado registrou um dia de baixa. Vamos acompanhar na tela, então. Veja que o valor da libra-peso do algodão chegou a R$ 2,66, mais R$ 84,00 por libra-peso, registrando queda de 0,40% no dia. No acumulado deste mês de maio, o preço da cotação do algodão registra alta, ainda assim, de 0,64%. Atenção agora, cotonicultores do estado do Mato Grosso. Acompanhe as cotações por aí. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a produção cálida. Cafeira, você vai ver aqui no Cerrado de Minas, que é uma referência em relação à produção, novas tecnologias estão sendo implementadas. Essas tecnologias permitem lidar com uma série de fatos, problemas, às vezes, que acabam atingindo as lavouras. Você confere agora na reportagem como é que essas tecnologias atuam e acabam trazendo bons resultados para os produtores. Os estudos em melhoramento genético do café começaram na Epamig na década de 70, após a ferrugem, principal doença do cafeiro, causar prejuízos nas lavouras brasileiras. Este pesquisador participou desde o início da plantação das primeiras variedades. Muitas das pessoas nativas da região não tinham nem muita esperança que a cafeicultura desse certo, mas as pessoas mais inovadoras, mais aventureiras vieram para a região, plantaram café, e realmente hoje a cafeicultura é uma realidade e um grande sucesso, e uma fonte muito grande de riqueza para a região. Fundado em 1977, o campo experimental de patrocínio é destaque na geração e transferência de tecnologias para a cultura do café. Segundo este outro pesquisador da Epamig, quando a ferrugem deixou de ser um problema, as pesquisas passaram a ter como objetivo produzir cafés com outros valores agregados. Por ser a principal fazenda de pesquisa do Cerrado, ele hoje contribuiu para o avanço de toda a cafeicultura, desde o seu início, na época que não se falava em plantio de café no Cerrado, aqui foram feitos os ensaios de nutrição para oferecer, na época que não se falava em irrigação, foram feitos trabalhos de irrigação nessa fazenda, e essa fazenda hoje é a base genética da Epamig. O campo experimental tem 75 hectares de lavoura, é a maior fazenda experimental de café da Epamig. Aqui há muitas variedades que podem ajudar os produtores a melhorar a produtividade no campo. A gente precisa abrir cada vez mais a fazenda e convencer que é importante, às vezes, sair um pouquinho da fazenda, perder um dia, dois dias e vir buscar a informação. Então, é uma via de mão dupla, né? Quando o agricultor vem à fazenda, ele traz muito questionamento, isso gera para a gente base para a pesquisa, e quando ele vem à fazenda, ele leva muita informação para melhorar a sua realidade local. Em 2005, foi implementado no centro experimental o Banco Ativo de Germoplasma de Café, um dos maiores do Brasil, com 1.563 materiais implantados para acesso. Este banco possui grande variabilidade para resistência aos principais agentes bióticos e abióticos, além de porte e arquitetura das plantas, uniformidade e época diferenciada de maturação dos frutos. Nós temos plantas com porte e arquitetura de plantas, que poderão ser desenvolvidas novas cultivares adaptadas à colheita mecânica, que é hoje uma grande realidade e necessidade das regiões cafeeiras. Desde então, já foram desenvolvidas 15 cultivares de café, que têm sido premiadas nacional e internacionalmente pela qualidade. Outras quatro variedades estão em fase de pedido de registro junto ao Ministério da Agricultura. A cafeicultura sempre se trabalha com planejamento, então essas novas cultivares vão ter sementes disponíveis a partir de 2018. Então, quem vem e gostou do que está vendo aqui hoje, ele já pode fazer o seu planejamento, que a partir de 2018 já tem semente disponível. Érica Machado para o SBA. São Paulo abriu oficialmente a colheita da safra de café ontem, quarta-feira, com a apresentação do secretário de Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim. Na ocasião, o secretário desejou aos cafeicultores que colham mais do que o produto, que colham aquilo que agrega renda ao produtor. O Estado de São Paulo é o terceiro maior produtor de café do Brasil, fica atrás apenas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nesta safra, deve colher 5.460.000 sacas do grão da variedade arábica, um volume que, se for confirmado, será 34,5% superior à produção da safra passada. De acordo com a Conab, a estimativa otimista é reflexo da bienalidade positiva desta safra, aliada ao clima favorável, à entrada de novos pés em produção e ao aumento de tratos culturais. A colheita no Estado deve seguir até o mês de setembro. E falando em café no Estado de São Paulo, vamos acompanhar agora o indicador para a saca de 60 quilos do grão arábica na região da Alta Mojana, valores dos últimos 15 dias. Relembre comigo então, produtor, que nós vamos ver que no dia 11 de maio, 15 dias atrás, o preço médio da saca negociada por lá era de R$ 500. Para o dia 15, esse valor veio abaixo, alcançando R$ 490. Dia 18, voltava a atingir a marca dos R$ 500, recuando mais uma vez na semana passada, dia 22 de maio, quando o valor baixou para R$ 480 a saca. Na data de hoje, 26 de maio, de acordo com a agência Rural Business, o valor da saca volta a ser negociada na casa dos R$ 500 em Alta Mojana, São Paulo. Você fica agora com mais cotações do grão arábica, desta vez para o Estado do Paraná. Por aqui o Agricultura BR, segue trazendo informações do café, agora com os negócios do café na Bolsa de Nova York. Eu lembro que por lá não é feriado, ou pelo menos para a Bolsa de Chicago, segue com operações normais. Em Nova York também. Em Nova York, na plataforma Ice Filter, são negociadas as posições para o café arábica e por lá vem em alta há poucos minutos. Vamos ver como é que está o painel de Nova York. Vem com ligeira alta. Ganha pouco, mas vai ganhando neste momento. Nós temos os últimos negócios na posição de julho, em US$ 1,21 mais 45 a Libra Peso. Você que está acompanhando em casa, é a quinta coluna. Depois de julho vem a coluna de abertura, aí o valor mais alto, o valor mais baixo. Aí você tem a coluna aqui com os últimos negócios. Julho vem com US$ 1,21 mais 45 a Libra Peso. Posição de setembro, US$ 1,23 mais 40 a Libra Peso. Dezembro, US$ 1,26 mais 25 a Libra Peso. Março de 2017, US$ 1,28 mais 95 a Libra Peso. Nas posições de mais curto prazo, depois começam as posições negociadas para 2017. Hoje nós temos Nova York registrando alta para os negócios com o café arábica. No estado de São Paulo, o preço da saca de 60 quilos do café arábica, de acordo com o indicador do CPEA, registrou ontem o segundo dia de baixa. Vamos acompanhar os negócios então do mercado. Veja comigo que a saca de 60 quilos do grão, segundo o CPEA, fechou ontem a R$ 452,57. Queda no dia de 0,37%. No acumulado deste mês de maio, preço do café arábica no estado paulista, segundo o CPEA, soma alta de 0,54%. Há pouco nós mostrávamos o indicador para o café arábica, também negociado no estado de São Paulo, na região de Alta Mojiana, e aquela cotação era proveniente da agência Rural Business. Esta cotação que você vê em tela agora é do CPEA, portanto, cafeicultor, estão aí duas referências de mercado para que você possa fazer os seus negócios. Por aqui a gente confere mais cotações de arábica, agora no principal estado produtor, que é Minas Gerais. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Antes de sairmos, você confere mais uma vez o quadro Somos Todos Produtores, que mostra a participação dos telespectadores do programa aqui com a gente. Você acompanha agora fotos do Douglas Alves, ele que é do município de Acrelândia, no estado do Acre, mandou fotos da sua produção de café, café clonal. Este café clonal foi produzido no estado de Rondônia, os clones desta variedade de café foram produzidos em Rondônia e o estado do Acre fez a distribuição para os moradores locais. A produção do Douglas já está com bom desenvolvimento e pronta para colher. Então, Douglas, obrigada pela sua participação e bons negócios para você. E daqui a pouco no Agricultura BR você tem os destaques para o mercado do milho. Você vai ver que a prosódia do Mato Grosso do Sul derruba a produção sul-mato-grossense de milho em 25%. Aliás, você vai ver pelos números como é que estão os valores praticados em todo o país e também as quebras nos estados. Daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora para trazer destaques relacionados à indústria brasileira. E a Associação Brasileira de Fabricantes de Máquinas e Equipamentos divulgou no final da tarde de ontem os números relacionados ao mês de abril, que mostram que o faturamento da indústria nesse último mês, no mês passado, totalizou 5 bilhões e 300 milhões de reais. Queda em relação ao mês anterior e também em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos ver como é que ficaram estes números. Nós temos aqui os destaques, mostrando o primeiro gráfico, você observa que abril de 2016 teve esse faturamento 5 bilhões e 300 milhões de reais. Em abril de 2015, o faturamento chegou a 7 bilhões e 80 milhões de reais. A queda em relação ao ano passado é de 33,6%. Em relação a março de 2016, março desse mesmo ano, quando o março faturou 6 bilhões e 180 milhões de reais, a queda fica em 16,7% de acordo com os dados que foram divulgados pela Abimac. Uma outra questão que fica importante, como é que se fala em relação aos dados de faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, está relacionado à exportação e importação. No nosso caso aqui, como é que está a participação das máquinas agrícolas dentro desse universo que foi desenhado, divulgado ontem pela Abimac. Vamos ver esses números? Nós temos agora aqui as exportações. Observe aqui as exportações de abril de 2016 e abril de 2015 e esse faturamento em dólar. Observe que as exportações, elas vêm no mês de abril deste ano em 682 milhões, 420 mil dólares. Portanto, até acima do que acontecia em abril do ano passado, quando foram 606 milhões e 650 mil dólares que foram exportados. Agora, um número importante, dado importante. Desses 682 milhões de dólares, um pouco mais do que isso, a participação do agronegócio dentro desse universo, ou seja, das máquinas agrícolas nas exportações. O que nós vamos mostrar agora fica na casa de 7%. Observe que abril de 2016 teve nas exportações de máquinas agrícolas 52 milhões e 510 mil dólares. Portanto, 7% dos 682 milhões e 420 mil dólares que foram as exportações totais. Março de 2016 era maior, 64 milhões e 90 mil dólares. O que nós observamos aqui? Que as exportações, elas caíram entre março e abril deste ano, assim, de acordo com os números que foram divulgados pela ABIMAC. Um outro dado importante que nós destacamos na Agricultura BR fica por conta das importações. Portanto, as compras de máquinas e equipamentos no exterior. Vamos saber como é que ficaram esses dados. Nós temos aqui os números. Abril de 2016 teve uma importação geral de 1 bilhão 210 milhões de dólares. Você observa aqui como é que ficaram as questões desses números. 1 bilhão 210 milhões de dólares. A agricultura representa bem pouco. Você viu aqui que as importações foram de 2,3% ou 200 mil dólares que foram importados em máquinas e equipamentos durante o mês de abril. A Aprossoja de Mato Grosso do Sul reduziu mais uma coisa. Uma vez, a expectativa da produção de milho de segunda safra no estado. A entidade acredita agora que a colheita alcance 7,1 milhões de toneladas do grão e não descarta a possibilidade deste cenário piorar ainda mais. Na comparação com a estimativa inicial, isso representa uma queda de 25%, já que no início da temporada o setor esperava alcançar 9,5 milhões de toneladas de milho. Essa quebra de um quarto na safra do milho safrinha em Mato Grosso do Sul é explicada pelas condições climáticas desfavoráveis que atingiu a cultura ao longo de toda a fase de desenvolvimento. Por aqui os destaques seguem sendo do milho. E agora vamos saber como é que estão os valores negociados até ontem. Hoje nós não temos comercialização no país, semana fica mais curta, mais lenta. A expectativa para amanhã também não é de muita comercialização para essa próxima sexta-feira, hoje feriado. Então, portanto, trazemos os fechamentos até ontem do que acontecia com o milho. Você vai ver agora os valores praticados na região centro-oeste do país, acumulados nos últimos 30 dias e também os mapas de produção. Vamos saber agora como é que está, então, Mato Grosso. Mato Grosso vem assim acumulado de 30 dias até ontem. No dia 25 de abril eram R$ 36,50 a saca de 60 quilos. No começo desse mês, R$ 36,50. No dia 12 de maio, chegou a R$ 38,75 a saca de 60 quilos. O mesmo valor se repetiu uma semana depois. Na última quinta-feira, dia 19 de maio, eram R$ 38,75. Ontem, esse valor fechava um pouco acima disso, R$ 39,50, uma alta de 8,25% para os valores negociados com milho no estado do Mato Grosso. Destaque agora fica por conta da produção mato-grossense. Vamos saber como é que está essa produção. Nós temos produção de milho no Mato Grosso. Temporada 11 e 12 foram 15 milhões e 610 mil toneladas. A 12 e 13, 19 milhões e 890 mil toneladas. Temporada 13 e 14, 18 milhões e 40 mil toneladas. 14 e 15 é a maior que nós temos no Mato Grosso. 14 e 15 totalizou 20 milhões e 760 mil. E a 15 e 16 vem para 19 milhões e 490 mil toneladas de milho. Assim vem a situação lá no estado do Mato Grosso. Portanto, reduzindo, teve quebra também no Mato Grosso, fortes quebras também na sua produção, se comparado com as expectativas iniciais. Quem tem a apresentação também de fortes quedas é o estado de Goiás. Goiás também tem queda na sua produção. Mas é diferente quando nós falamos dos valores praticados. Vamos ver que os preços, pelo fechamento até ontem, ontem ainda era dia útil aqui no Brasil, você vê que tem fortes altas no acumulado de 30 dias. Temos aqui o estado de Goiás. O estado de Goiás vem com essa situação. No dia 25 de abril eram R$ 45,25 a saca de 60 quilos. No dia 2 de maio, no começo desse mês, R$ 47,25 a saca. Dia 10 de maio, R$ 45,25, voltou a ceder, mas se recupera. No último dia 19 de maio, chegava R$ 47,75 na quinta-feira passada. No fechamento de ontem, eram R$ 48,25 a saca de 60 quilos do milho, portanto alta no estado de Goiás. Essa alta em Goiás é de 8,43% ou R$ 3,75. O estado de Goiás, como você sabe, tem apresentação de quebras na lavoura de milho, de segunda safra, de até, esse número não é um exagero, mas de até 50%. Com uma quebra de 50% em boa parte das regiões produtoras, isso puxou para baixo a expectativa de produção. Vamos ver os números da Conab, então, na expectativa para Goiás. A temporada 11-12 produziu 4,2 milhões de toneladas. A 12-13, 4 milhões e 20 mil. A 13-14, 5 milhões e 840 mil toneladas. A 14-15, 7 milhões e 320 mil toneladas. E agora, 15-16, chegando a 5 milhões e 800 mil toneladas. Estamos falando de um estado que produziria, em segunda safra, mais de 9 milhões de toneladas. Então, quebra no estado de Goiás é extremamente forte, de acordo tanto com os dados da Conab, quanto também dos órgãos estaduais. O estado de Goiás teve realmente uma quebra muito forte. Essa quebra, na média, chega a próxima a 40%, com regiões de produção chegando a 50% de quebra na sua produção de milho. Mato Grosso do Sul não é muito diferente, não. Nós temos também fortes quebras nesse estado e valores elevados. Vamos ver como é que são os valores no Mato Grosso do Sul. Você tem aqui, no dia 25 de abril, o valor de R$ 43,75, a saca de 60 quilos. Eu lembro que esse é um valor médio. Portanto, é o estado inteiro considerando um cálculo básico, uma média básica entre a mínima e a máxima. No dia 2 de maio, começou o mês a R$ 46,25. No dia 10, chegava a R$ 47,50. No dia 18 de maio, R$ 48,75. Fechou essa última quarta-feira, antes do feriado, em R$ 48,75 no estado de Mato Grosso do Sul. A alta nesse estado é de 13,33%. 13,33% de alta no acumulado dos últimos 30 dias. Ou R$ 5,07 a saca por saca, que aumentou nesses 30 dias. Mato Grosso do Sul, que tanto de acordo com a Conab, quanto com a ProSoja estadual, apresenta fortes quebras na produção da temporada 15-16. A campanha foi bem prejudicada. Vamos ver o que aconteceu nas últimas segundas safras. A 11,12 teve 4,2 milhões de toneladas. A 12,13, 4 milhões e 20 mil toneladas. A 13,14, 5 milhões e 840 mil toneladas. 14,15, 7 milhões e 320 mil toneladas. A 15-16 tem agora uma expectativa de 5 milhões e 800 mil toneladas, de acordo com a Conab. E você vê a estimativa da ProSoja agora, com uma produção de 7 milhões e 140 mil toneladas de milho, de acordo com essa instituição, a ProSoja. Conab traz os números do Mato Grosso do Sul ainda mais para baixo. Você acompanha todos esses dados aqui no Agricultura BR. O fato é que a quebra, tanto no estado de Goiás, principalmente Mato Grosso do Sul, foram bastante fortes. São quebras que ultrapassam, ultrapassam bastante a marca de 1,5 milhão de toneladas. E isso traz prejuízos para todo o sistema agroindustrial. Nós podemos pegar aqui, tanto a cadeia produtiva do milho, quanto o complexo carnes, é ruim para todo mundo. Por quê? Porque a saca do milho está até alta, mas tem pouca gente com milho para vender. E outra, quem precisa comprar milho, está pagando um preço extremamente elevado em todo o país. E esse tempo seco que prejudica tanto as lavouras de milho de segunda safra, em especial na região centro-oeste do país, segue causando muitos danos às lavouras. Enquanto isso, as lavouras da região sul do Brasil, em especial Paraná, Rio Grande do Sul, estão favoráveis porque o clima por lá está mais úmido. Vamos voltar até a somar agora para saber sobre a previsão do tempo para as áreas produtoras de milho safrinha. Nadjar, essas condições climáticas assim, mais secas entre centro-oeste e sudeste, e mais úmidas no sul, deve prevalecer? Deve sim, Juliana. Nesses próximos dias, a chuva até deve se espalhar um pouco mais pelo centro-sul do país, mas não a ponto de recuperar a umidade do solo naquelas áreas que estão mais secas. Por enquanto, os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo é que devem ser mais beneficiados pelas chuvas frequentes e volumosas dos próximos dias. E essa chuva se reflete na umidade do solo, que é o que vem ocorrendo nesses últimos dias. Grande parte da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, apresentam índice de umidade do solo entre 70% e 100%. Mato Grosso, Goiás e boa parte de Minas Gerais, além do estado Capixaba, o índice de umidade do solo chega abaixo de 10% por causa da falta de chuva. Para os próximos dias, a expectativa é que a chuva retorne para o centro-sul do país. Hoje, já há uma área de baixa pressão se formando próximo à região sul. Amanhã, o sistema já espalha chuva por toda a região sul, partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até partes do estado de Mato Grosso. Só que o volume de água será expressivo entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, é uma chuva bem isolada e com baixo acumulado. Inclusive, nesta área aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, amanhã o tempo não muda e vai continuar fazendo sol. As temperaturas vão continuar mais baixas na região sul, com máxima na casa dos 20 graus no interior gaúcho e temperaturas amenas também aqui entre Mato Grosso do Sul e os estados do sudeste. Já em Mato Grosso, além da falta de chuva, vem fazendo bastante calor, o que faz com que a umidade do solo caia ainda mais. E amanhã, a temperatura deve ultrapassar os 30 graus em boa parte das localidades. Nesses próximos cinco dias, o volume de água será significativo entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, extremo sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, deve chover de 30 a 50 milímetros até o dia 30 de maio. Já em áreas do interior Mato Grosso, em Sigoiás e Minas Gerais, a situação não muda e a previsão ainda é de tempo bastante seco. No próximo período, a chuva até avança um pouco mais. A gente olha aqui, a partir do dia 31 de maio até o dia 4 de junho, a chuva avança atingindo boa parte aqui do estado de Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Só que nesses estados, não há previsão para grandes volumes de água. Então, não é uma chuva frequente, duradoura, que vai garantir a umidade do solo. Por enquanto, os maiores volumes devem ocorrer entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e extremo sul de Minas Gerais. Nessas regiões, sim, deve chover de 30 até 50 milímetros em cinco dias. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada mais uma vez. Até já. Fabiano. Os dados agora são para o milho nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como acontece tradicionalmente nas quintas-feiras pela manhã, divulgou seu relatório de vendas e exportações, trazendo um ótimo volume de vendas. Na semana compreendida, de 12 a 19 de maio, 1 milhão e 318 mil toneladas, um pouco mais do que isso, para o milho lá nos Estados Unidos. Vamos conferir agora como é que ficou essa semana, do dia 12 até o dia 19, e também a totalização da campanha da temporada 15-16 norte-americana. É o que você acompanha comigo. Você tem aqui o Departamento de Agricultura norte-americano, totalizando 1 milhão e 381 mil e 75 toneladas comercializadas entre os dias 12 e 18 desse mês. A safra toda, ou a campanha da temporada 15-16, vem com 41 milhões e 815 mil e 592 toneladas, quase 42 milhões de toneladas comercializadas para essa safra. Esses números aqui, muito expressivos para as últimas semanas, toda semana nós estamos trazendo destaques de vendas de milho nos Estados Unidos, sempre acima de 1 milhão de toneladas, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil toneladas. É simples explicar, não há mais milho no Brasil. Já há gente dizendo por aí, algumas pessoas que operam no mercado, dizendo que as exportações brasileiras vão ter sim que ser reduzidas, porque o Brasil não tem milho para entregar. Bom, e se não vai ter milho para entregar depois, e já não tem milho agora, o importador precisa achar milho, adquirir milho em algum lugar. E esse lugar é os Estados Unidos. Estados Unidos é o grande estoque mundial de milho, é lá onde está concentrado a maior parte do volume internacional deste cereal. E aí o importador corre para lá. E ao correr para lá, ele trouxe a tranquilidade para que nós, estamos falando pelo menos dois meses, que o milho se estabeleceria na marca de 4 dólares por bushel, e está difícil agora sair dessa marca. Isso não é um número extraordinário para o produtor norte-americano, mas é um número que pelo menos remunera esses produtores por lá. Vamos ver como é que estão os negócios, porque a alta era forte por lá hoje mais cedo. Veja só, a alta continua, mas agora é uma alta bem mais tímida. Posição de julho vem com 4 dólares 6 cents mais 4 por bushel, alta de 1,6%. Setembro, milho, mercado futuro de Chicago, vem com 4 dólares 8 cents mais 6 o bushel, com elevação de 1 cent mais 4 de dólar neste momento. Dezembro vem com negócios a 4 dólares 9 cents mais 2 por bushel, alta de quase um pouco mais de 1,5 cento de dólar. E março vem praticamente na estabilidade, 4 dólares 15 cents mais 4 por bushel. Essa alta foi bem maior um pouco mais cedo, logo depois do anúncio desses números. Agora continua em alta, mas uma alta um pouco mais tímida. Mas o fato é, observe que as marcas aqui são claras, as posições, negócios com milho nos Estados Unidos melhores. E isso traz um preço também superior para o milho no mercado internacional, o bushel, acima de 4 dólares. E isso traz um preço. Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta do bloco, você acompanha a produção de amendoim no Brasil. E ainda hoje você tem muitos destaques para a soja, soja nos principais estados produtores, mapeamento de produção e ainda o que acontece em Chicago, neste momento, depois do intervalo comercial. Estamos de volta. O Agricultura BR destaca agora a cultura do amendoim, que foi descoberta na América do Sul milhares de anos antes de Cristo e depois se espalhou por todo o mundo. O amendoim é uma leguminosa, aparente do feijão e da ervilha, e tem um sistema reprodutivo bem curioso. A planta, depois de crescida, curva o seu talo para baixo da terra, onde as vagens se desenvolvem, dando origem de duas a três sementes de amendoim cada. É uma cultura de clima tropical e é rica em óleo, fibra e proteína. Por aqui de volta no estúdio, a gente vai destacar agora informações a respeito da produção de amendoim, tanto em todo o mundo quanto aqui no Brasil. Olha, os maiores produtores mundiais são a China, a Índia e a Nigéria. Vamos acompanhar agora na tela então qual que foi a produção de cada um destes países no ano de 2015, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Índia teve uma produção de 16 milhões e 700 mil toneladas de amendoim no ano passado. A China, em segundo lugar, com 4 milhões e 700 mil toneladas. E em terceiro, a Nigéria, com 3 milhões de toneladas. O Brasil ficou na 19ª posição no ranking dos países produtores no ano passado, com uma produção de 330 mil toneladas de amendoim. Segundo a Conab, a área cultivada com amendoim no Brasil nesta safra cresceu, foi 11% maior em relação à temporada 14 e 15. Vamos ver na tela agora qual que é essa estimativa da produção da Conab para o amendoim no Brasil nesta temporada. A área, portanto, ficou em 121 mil hectares, com uma produção estimada de 410 mil toneladas do produto. Com uma área maior, aliada também a uma produtividade melhor nesta temporada, a produção, portanto, deve somar 18% a mais em relação ao que o Brasil produziu em amendoins no ano passado. Olha, o principal estado produtor da cultura no Brasil é o estado de São Paulo, responsável por 93% de toda a produção nacional. Vamos ver agora na tela quais são os demais estados produtores também. Em primeiro lugar, portanto, figura o estado de São Paulo e em segundo, Minas Gerais. Em terceiro lugar, aparece o Rio Grande do Sul, seguido pelo estado paranaense. Em quinto lugar, aparece Tocantins, o único estado da região norte do país produtor de amendoim. Segundo a Conab, depois aparecem Bahia, Sergipe, Paraíba. Em nono lugar, vem Mato Grosso e depois o estado do Ceará. Se você quiser rever todas essas informações, saiba que elas também estarão logo mais no blog do Agricultura BR. Informações como essa que nós vamos falar agora. Isso porque parte do norte do país e principalmente a região nordeste, alguns estados passam por uma situação severa de falta de umidade de solo. Isso aconteceu do ano passado principalmente, onde o fenômeno El Ninho começou a agir de uma forma muito mais forte e com isso as chuvas não ocorreram principalmente. Vamos saber agora como é que fica a previsão com o fim do El Ninho, como é que fica a previsão do tempo das chuvas para essas duas regiões com a Nadiara Pereira. Nadiara, quem está nessas regiões pode ter agora alguma esperança de uma chuva melhor, uma umidade maior de solo com o final do El Ninho, desse fenômeno? Olha, Fabiana, a expectativa é de uma mudança no padrão, sim, das condições atmosféricas com o final do El Ninho e com principalmente a previsão de uma laninha aí para o segundo semestre. Só que no norte, no nordeste, as mudanças no clima devem ocorrer principalmente entre a primavera e o verão, que são duas estações que têm previsão de mais chuva, principalmente para o nordeste. Agora, durante o final do outono e o inverno, a gente não vai observar grandes mudanças, principalmente para o nordeste, porque neste período é o período seco, então não vai voltar a chover, especialmente no interior da região que vive a situação mais crítica. As chuvas devem vir com força, sim, para o litoral, inclusive algumas áreas do litoral leste, que normalmente durante o inverno recebem altos volumes de água, podem ter aí transtornos por causa do excesso de chuva. Mas com o término do El Ninho, a gente deve observar uma mudança no padrão de chuvas, principalmente a partir da próxima primavera, principalmente sobre o nordeste do país, que foi a região mais afetada aí pelo fenômeno El Ninho durante o último verão. Por enquanto, as condições de umidade do solo ainda estão bastante baixas aqui sobre o interior da região nordeste, com índices abaixo de 10% na área em vermelho do mapa, e tem chovido de uma forma mais regular sobre o litoral norte e leste da região. Então, nestas áreas, o solo encontra-se com boas condições de umidade. Agora, para os próximos dias, a expectativa de continuidade da chuva sobre essas áreas da faixa leste e do norte da região. Amanhã, as pancadas se espalham um pouco mais pelo Maranhão, norte do Piauí, até o norte do Ceará, e principalmente aqui do Rio Grande do Norte até a Bahia. No interior nordestino, nada muda, o tempo vai continuar bastante seco e quente ainda durante os próximos dias. Até o dia 30 de maio, a distribuição da chuva não muda. Vai chover forte aqui no extremo norte do Maranhão, litoral do Ceará e algumas áreas do litoral leste. Mas no interior mesmo, previsão de tempo bastante seco e isso deve continuar no próximo período também, a partir do dia 31 de maio até o dia 4 de junho. E é uma tendência, então, para a nova estação, o inverno. Tempo mais seco no interior e chuvas concentradas sobre o litoral. Já na região norte, apesar do verão com chuvas abaixo da média, nesses últimos períodos tem voltado a chover. A gente já observa aumento da chuva, principalmente na faixa norte da região. Então, o solo está mais úmido, principalmente que norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também Amapá. Já na faixa sul, o solo está bastante seco, principalmente no sul do Pará e no Tocantins. Há um grande déficit de umidade, o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. E agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não vai mudar. Vai continuar chovendo forte na metade norte da região, principalmente norte do Pará, norte do Amazonas e Roraima. E entre Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins, previsão de tempo mais seco. No próximo período, a chuva se espalha um pouco mais. Deve atingir sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Mas no Tocantins, por enquanto, situação crítica ainda por falta de umidade. E nessa região, a distribuição da chuva também não deve mudar muito nos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Uma ótima tarde para você, Nadiara, para a equipe da Somar Meteorologia. Até amanhã. Amanhã eles retornam com mais informações da previsão do tempo. As previsões que a Nadiara trouxe durante o programa de hoje, você acessa também no blog do Agricultura BR. Você acompanha agora como é que estão as cotações de soja pelo país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Agricultura BR traz o destaque agora para a soja nos principais estados produtores. Vamos conferir como é que está a produção prevista pela Conab para a campanha 1516, o que aconteceu nas temporadas passadas e, claro, os valores acumulados nos últimos 30 dias, o que acontece com os preços dos principais estados produtores do país. Eu lembro que a metodologia utilizada aqui considera a mínima encontrada em todo o estado, assim como a máxima encontrada em cada um desses estados, para se chegar a um valor médio para cada um deles. Vamos começar pelo Mato Grosso, o maior estado produtor do país e do mundo. Nós temos aqui soja no Mato Grosso, no dia 25 de abril eram R$ 68,00 a saca de 60 quilos, 28 de abril chegou a R$ 69,50, no dia 3 de maio o valor encontrado de R$ 70,50 por saca, no dia 10 R$ 75,75 a saca de 60 quilos, no dia 13 de maio R$ 76,50 por saca, e ontem fechou a R$ 78,50 o fechamento desta quarta-feira, portanto, antes do feriado. A alta no estado do Mato Grosso é bem elevada, essa alta é de 18,25% no acumulado de 30 dias para a saca de 60 quilos da soja matogrossense. Vamos saber como é que está a produção, então? O maior produtor do mundo teve na temporada 11, 12, 21,8 milhões de toneladas, a 12, 13, 23,5 milhões de toneladas, 13, 14, chegou a 26,4 milhões de toneladas, 27,5 milhões de toneladas é o que a Conab afirma que o estado do Mato Grosso produziu de soja. Dando sequência, vamos falar do estado do Paraná. O estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do país e teve uma alta nos valores no acumulado dos últimos 30 dias de 10,31%, é o que você acompanha comigo na tela, fechamento até essa última quarta-feira. 25 de abril, R$ 75,50 a saca de 60 quilos da soja no Paraná, R$ 77,75 é o valor médio no dia 28 de abril. Esse valor recuou no primeiro dia útil de maio, veio para R$ 77,25, mas se recuperou no dia 7, vindo para R$ 80,25. No dia 10, R$ 82,75 a saca e no dia 25 de maio, R$ 83,75 a saca de 60 quilos. Observe que a alta é de 10,91% para a saca, uma alta expressiva no estado do Paraná por saca, uma alta nos últimos 30 dias em quase 11%. Vamos ver agora como é que está a produção, produção no estado do Paraná, você vai acompanhar comigo as últimas safras, a 11,12 foram 10,940 mil toneladas, a 12,13 o Paraná produziu 15,910 mil toneladas, a 13,14, 14,780 mil toneladas, 14,15 o valor chegou a 17,210 mil toneladas, e a temporada atual, expectativa de fechar 18,470 mil toneladas, comparativo com a safra 11,12, traz um aumento na produção paranaense de soja de 68,8% de aumento ou expansão na produção do estado do Paraná. Mais um destaque é o Rio Grande do Sul que está na tela conosco agora, preços no Rio Grande do Sul no dia 25 de abril tinham R$ 73,00 a saca de 60 quilos, no dia 28 chegou a R$ 76,00, no dia 3 de maio R$ 79,50, no dia 8 R$ 77,50, no dia 13 de maio R$ 80,00 por saca de 60 quilos e no fechamento dessa última quarta-feira R$ 82,75 por saca de 60 quilos, assim estavam os valores no estado do Rio Grande do Sul. Essa alta aqui é também expressiva, elevação de 13,09% para os valores praticados em 30 dias no estado do Rio Grande do Sul. E como é que está a produção por lá? Temos aqui a produção no Rio Grande do Sul, temporada 11,12, 6,5 milhões de toneladas, você observa aqui que a 12,13 chegou a 12,5 milhões de toneladas, a 13,14, 12,900,000, 14,15, 14,900,000 toneladas e a 15,16, 15,300,000 toneladas. Pode voltar para cá, o gráfico deu uma estourada aqui, aí o aumento que você tem fica entre a 11,12 e o comparativo com a 15,16, você observa que há uma diferença grande e essa diferença faz com que a alta na produção ultrapasse a marca de 100%, 134% de alta no estado do Rio Grande do Sul, elevação na produção de soja. Vamos ver mais um estado, nós temos o estado de Goiás agora aqui, você tem aqui o estado de Goiás, saca no dia 25 de abril, R$ 69,50 a saca de 60 quilos, no dia 28, R$ 72,75 por saca, no dia 5, R$ 76,25, mesmo valor encontrado no dia 9, no dia 11 veio para R$ 78,25 e no fechamento desta última quarta-feira, R$ 80,75. A alta no estado de Goiás, ela também é bastante expressiva, é a maior dos estados aqui que foram pesquisados, alta no estado de Goiás é de 15,53%. Vamos ver a produção, produção no estado de Goiás, produção das últimas lavouras, últimas campanhas, a 11,12 produziu 8,2 milhões de toneladas, 12,13, 8,5 milhões de toneladas, 13,14, 8,9 milhões de toneladas, 14,15, 8,6 milhões de toneladas, e a 15,16 passou da casa de dois dígitos, chegou a 10,6 milhões de toneladas, os valores praticados, aliás, a safra praticada no estado de Goiás, 10,6 milhões de toneladas, representa, comparado à temporada 11,12, uma elevação de 25,7%, assim ficaram as produções nas últimas temporadas em Goiás. Último estado destacado é o Mato Grosso do Sul, é o quinto maior produtor de soja do país. Então, o Mato Grosso do Sul tinha no dia 25 de abril, R$ 66,00 por saca de 60 quilos, dia 28, R$ 69,75, no dia 4 de maio, a saca, valor médio, R$ 70,25, no dia 9, R$ 71,50 por saca de 60 quilos, no dia 13 de maio, R$ 74,25 por saca, e nesta última quarta-feira, fechou a R$ 76,75 por saca. A alta no Mato Grosso do Sul também é bastante forte, 15,91% de alta no estado do Mato Grosso do Sul, que tem a produção estimada desta maneira pela Conab. Estão aqui as últimas campanhas, a 11,12 foram 4,6 milhões de toneladas, 12,13, 5,8 milhões de toneladas, 13,14, 6,150 milhões de toneladas, 14,15, 7,180 milhões de toneladas, e a 15,16, com algumas perdas, ficou em 7,580 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. A alta entre a temporada 11,12 e a 15,16 é de 63,8% no aumento da produção no estado de Mato Grosso do Sul. Você acompanhou aqui os dados de produção e principalmente dos valores praticados nos últimos 30 dias para os cinco maiores estados produtores do país, você pode rever acessando o blog do Agricultura BR. Olha, eu só destaco agora como é que fechar os valores praticados nos portos nesta última quarta-feira. Teve alta forte, o dólar subia bem, a soja também teve elevação e com isso a soja no porto de Paranaguá fechou no mercado disponível com uma alta de 2,8% a R$ 91,50 a saca de 60 quilos. Foi o grande destaque nos valores praticados nesta última quarta-feira. Neste momento, Chicago tem operação, não é feriado nos Estados Unidos, pelo menos não total, e Chicago opera. E opera com a soja em queda. Depois de ter uma alta até que expressiva durante o começo do dia de hoje, agora Chicago apresenta perdas. Posição de julho perde R$ 400,00 e vem negociada R$ 10,81 por bushel. Agosto também perde R$ 400,00, vem a R$ 10,77 mais 6 o bushel. Setembro perde R$ 300,00, vem a R$ 10,62 mais 4 por bushel. E em novembro, neste momento, tem valores negociados a R$ 10,50 por bushel, perde R$ 400,00 neste momento. As posições soja em Chicago, portanto, hoje, cai depois de ter começado um dia com ligeiras altas, altas até que foram expressivas durante o desenvolvimento da manhã de hoje. Esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande abraço a você que participou do programa hoje. A gente volta amanhã. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.